Salve rapazes, vocês acham muito meme? Caiu aqui? Ia testar? Ia testar? Eu normalmente jogo de fade e gecko aqui. Pode jogar onde você quiser mano, aqui não tem essa não. Não é o Tixinha não, né? Todo mundo fala que minha voz é igual a dele. Deixa uma reina aí, Bernard. Não, sério? O mesmo cara é de Brit, você mandou um cara pegar uma reina, velho? Brit aqui é meme. Meme é você, viado, eu denunciei. Ô Brit, estoura pra mim aqui na... Ah não, velho. Pegou uma reina. Faz um olho, faz um olho. Faz um L. Do nada, velho. Falando do Lula. Ele faz um olho, ô cabeçulho. Girou. 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 Mais um girando. Entrei. Ct, ct. Tá pra esperar o que você tem aqui. Nossa, eu enfinei tudo. Eu não entreguei. Os dois aqui, os dois aqui. Eu não entreguei. Entregado. Último jogador vivo, resta um inimigo. Caralho, marote, mira. Vem A na mira aqui. Chega aí. Deixa esse A na mira aqui. Primeiro contato a gente explode. Ó, só a Astra lá atrás. A Astra lá. Vai ganhando, vai ganhando na mira aí. Vai ganhando na mira. Sem fazer nada. Vai ganhando. Cobertura. Pô, eles acham que é só eu. A Astra tá por aqui esse fato. Tem uma Astra aí. Tem uma Astra aí. Tem uma Astra. Dá pra fade o barote. Vou botar 4-8 já. Peguei o Guardian? Peguei o meu Guardian. Tem uma Astra aqui, guys. Peguei. Tem que começar ele botando pra esquerda e depois pra direita ou não? Vai pra direita. Porque se ele botar pra esquerda a gente já tá com cover, tá ligado? Dois. Aqui, perto, perto. Tomou banho, tomou banho. Cego, 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 cego. Tem um aqui. Três aqui, três aqui. Três aqui. Guys, vai pegar e sair e voltar. Pera. Ai, fiz merda, fiz merda. Peguei, peguei. Meio indo pra vocês, a Reina. Vamo lá então, vamo lá então. Puxou. Precarregando. Aponta. Na Smokes. Último jogador vivo. Ah, não tirei. Tô trolando nessa passagem, né? Pra caramba, eu já tô de arma na mão. Vai cair logo. Quero botar? Vai cair logo. Você tem que cair logo. Precarregando. Mano, tem que ficar alguém atrás do botão. Coitada, largada. Acaba com eles. Tem smoke e quatro. Toma HS. Garrava aí. Esquerda, esquerda, esquerda. Cesta um inimigo abatido. Esquerda, esquerda também. Deu tiro. É, se eles não jogarem com mais gente trocando tiro na B, eles não vão segurar nunca, velho. É, eu acho que não tá ficando ninguém no mercado, mano. Eles fecham a porta e aí eles correm, tá ligado? Ele tá fechando e recorrendo. Só que eu destruí agora. Aí eu acho que deu um caldo ali. Mercado, mercado tem. Mercado tem. Escutei bastante barulho. Vamos pegar eles. Acaba com eles. Fica aqui, tô esquecido. Jáula ativada. Jáula. Jáula ativada. Estou ativada. Como eles estão jogando aqui? Estou ativado. Estou ativada. A Astra estava me matando atrás do bambu. A Astra está jogando B agora. Calma, guys, eu filtrei. Ele vai matar B, ele vai matar B. Espera, espera. Eu entrei aqui, mas vou ter que correr, tá os dois aí. Tô longe, tô muito longe, velho. Opa, bateram, bateram, bateram. Avanço A. Peguei, peguei, avanço B. Mano, eu marotei, marotei muito A. Ele acabou de passar base, acho que ele não me viu. Ele acabou de rodar base aqui. Não vai pra aqui, guys. Eu marotei demais, me deixa jogar, me deixa jogar. A esquerda pro meio, vou matar ela e aí vocês entram, calma. Vem pelo viaduto, vem pelo viaduto. Se ela tá, se ela tá aqui... Onde estão escondidos? Tinha, ela tava de vanda. Guardaram, guardaram, guardaram. Vamos atrás, vamos atrás. Essa é um inimigo. Guardaram que esses caram pegando. Então tá, tá, tá. Nossa, peguei um time muito bom na Sky ali, velho. Sério louco. Leitura de round, mano. Leitura? Isso é uma coisa boa. Leitura? 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 Leitura de round Ele e eu tenta dar de cair. Ó, costa, costa, costa. Oitenta gente. Vem, que do caralho. Recuou. Vamos acelerar bem, vamos acelerar o ponto. Eles vão ficar batendo no meio. Mano, vai de walk, até minha câmera dá contato e a gente explode. Passa pela direita. Faz assim, ô, ô, feide, faz alguma coisa aqui no meio. Só pra eles acharem que é o mesmo domínio. Bota meio e eu vou esmocar também. Passa pela direita. Passa pela direita, tu queres? Isso, faz isso. Tô com a câmera aberta. Ah, eu vou demorar um segundo pra abrir a câmera, pra ver se eu pego ele avançando. Avançou. Regaça ele. Não tem smoke CT, não tem smoke CT. Base, domina atrás do bomb, domina atrás do bomb, obrigado. Domina atrás. Peguei, peguei a Renan. Vem, vem, vem comigo. CT, CT, vem a pontinha da arma. 2 CT, 2 CT, 2 CT. Tô indo com o C, fade. 3, 2, 1. Abre. Basto no reload. Vamo tocar tiro com esse cara da base. Puxou, puxou, puxou. Puxou. Puxou, puxou. Quero um cadáver. Já o lativado. Ultimate pronta. Nada esquerda, nada esquerda. Pode ser de rush direita. Cuidado, direita, direita. É o melhor. Mano, arrenda aqui. Arrenda aqui. Arrenda aqui. Arrenda aqui, arrenda aqui, arrenda aqui. Arrenda aqui, arrenda aqui. Arrenda aqui, arrenda aqui. Vai voltar no B. Arrenda aqui, arrenda aqui. arrenda aqui. Tiver vai tá mirando aqui. One tap. One live. Ui, ele me viu, ele me viu! 120 do Shaber, entreguei. É o marote! Como é que o cara não me viu, mano? Querem brincar? Vamos brincar! Dois e meio, dois e meio! Avança pra um telhote! Vai ter ou costas ou dois mercados, mano. Cuidado costas! Cuidado costas! Ou não? Vou ficar esse cara, viado. Vem comigo, abre! Um, dois... Ah, BAP! Cesta um inimigo! Caraca, eu arrepio! Ai, deu ouro muito! Não, costa a base, costa a base, fecha! Mandou! Não, mano, essa base me cegou, né? Joula ativada! Apagado! Mais! Cesta um inimigo! Pega um inimigo! Pega um inimigo! Pega um inimigo! Pega um inimigo! Eu mato esse cara mesmo! Eu mato! Eu mato! Ah, o cara tá base virando em mim! Já uma ativada! Todo mundo base, mano! Os dois ali! 62 na... Guys, agora vocês vão descer Meio em 4 E eu vou ficar retake-a Com meus fios Desce meio, troca que tiro aí Dropou o spike pra A Dropou o spike pra A Viaduto já entrou pro bombe Viaduto já passou bombe Já passou, 2, 2 Ai, me matou, me matou o Bok Ali, de vandal Aí mesmo, velho A spike não é de vandal Fade, joga pra A Gente, crava a garagem com essa operator E eu vou deixar um fio meio e um fio mercado Pra eles não infiltraram Quer que eu tenha te beitado num estilo de vandal aqui? Vai ficar bom Tem, tem Peguei, peguei, peguei No meio do mapa Fio destruído Meio, meio, meio 80 da jet, 80 da astra 80 da jet, 80 da astra Jet menos 80, aí no mob e a astra menos 80 Minha ult tá pronto Minha ult tá pronto Minha ult tá pronto Spike no chão, A Tava meio, velho Tava lá também Tava meio, velho Minha ult Spike no A Minha ult Minha ult Minha ult Minha ult Atape com eles Tá marcado, tá marcado Marquei um Que idiota, velho Ah, não, não Eu na mão Ah, não, eu na mão Não, eu na mão Tchau.